E aí galera, curte meu canal, tudo bem com vocês? Aqui é o Black, trazendo mais um vídeo para vocês. Já saiu a lista dos Dell Switch Gold, que são os jogos de promoções da semana, válidas até dia 29 de maio. Hoje é dia 23, então válida até dia 29. Estou aqui no Xbox Power, deixarei o link na descrição. Então vamos lá galera. E uma coisa que eu vou recomendar para vocês aí, a partir de agora, é não façam como eu. Não joguem jogos ruins só por GameScore. Corra de jogos indies somente por GameScore. Isto é uma bosta. Jogue jogos bons e faça GameScore em jogos bons. Se você quiser pegar um indie, procure saber se aquele indie é um jogo bacana, para você aproveitar o jogo e também fazer um GameScore no jogo. Mas não pegue jogos ruins somente por GameScore. Então eu estou traumatizado com jogos indies, principalmente jogos somente por GameScore, e eu recomendo vocês a não fazerem isso. Eu sei que muita gente que nem curte essas paradas de GameScore, nem curte esses jogos somente por GameScore. Eu vou mostrar para vocês aí agora na tela um joguinho que eu peguei, que é o Horse, 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 não sei o que, Reising, Horse, Reising, 2016. E dá uma olhada nesse vídeo aí para vocês verem o quão tosco é o jogo, tá ligado? Então vamos lá, eu vou deixar para vocês agora, dá uma olhadinha bem rapidinho aí e já já voltamos para o vídeo. Vamos lá, vamos lá. Vamos lá, vamos lá. Beleza, galera? Já perceberam o quanto ruim é esse jogo, velho? É impressionante o quanto ruim esse jogo consegue ser. É extremamente horrível. Eu odiei tanto esse jogo que eu denunciei ele para a Microsoft. Eu fui lá, quando você compra o jogo, você tem essa opção de avaliar o jogo ou fazer a denúncia. Eu acho que para fazer a denúncia você não precisa nem de comprar o jogo, mas tem como fazer a denúncia do jogo. Eu denunciei ele para a Microsoft e pedi para ele retirar essa porra desse jogo da loja, velho. Tá ligado? Cara, um jogo assim, isso, velho. O jogo é extremamente ruim, velho. Extremamente ruim. O jogo é de corrida de cavalo, sem sentido nenhum. A jogabilidade é horrível, os gráficos são horríveis. Eu nem ligo tanto para gráfico, mas pelo menos se a jogabilidade fosse boa, para mim já era interessante, velho. Tudo bem você jogar o jogo para fazer o Game Score, mas o jogo também tem que ser jogável. O jogo não é jogável. O jogo é totalmente ruim. Eu nunca vi um cavalo morrer antes de acabar a corrida, velho. Você vai dar a chicotada no cavalo lá, aperta o A para ele tentar correr. O cavalo cansa e morre no meio da corrida. É extremamente horrível. Então, recomendo para vocês, não pegue jogos indie somente por Game Score. Pegue jogos bons para Game Score, beleza? Então vamos ao vídeo, galera. Para Xbox One, aqui nós temos o Battlefield 1, para quem ainda não tem, R$125. E tem um amigo meu que é o Lincoln. Ele comprou um Xbox One S e veio o código, no caso digital, o papelzinho do código do Battlefield 1. Ele está querendo vender ele. Se eu não me engano, acho que é R$120 que ele quer. Se você quiser negociar com ele, entre em contato comigo pelo WhatsApp, pelo Facebook, pelo grupo. Que eu vou te colocar na fita para você comprar o código de 25 dígitos do Lincoln, beleza, galera? Ele está querendo, acho que R$120. Mas qualquer coisa você negocia com ele, beleza? Porque ele já tem o Battlefield 1. No caso, ele veio de brinde com o Xbox One S que ele comprou. Então vamos lá. Deluxe Edition, R$145,00 aí. Que é o Battlefield 1 também. E o Teamate Edition, R$245,00. Se você estava interessando em pegar qualquer um desses e não pegou ainda, talvez valha a pena para você. E se você queria pegar os dois, o Battlefield mais o Titanfall e ainda não pegou, talvez valha a pena. Mas eu acho que não, velho. R$290, R$300 por um bundle aí. Cara, eu não dou esse todo dia no jogo, não sei, é louco. Crimson Dragon, R$725,00. Therefore, Dark Dreams Don't Die, R$725,00 também. Dead Rising 3, jogão da porra. Esse eu já recomendo vocês a comprarem. Esse aqui é um jogão da porra. Você vai se divertir muito, velho. Apocalypse Edition, R$49,60. Cara, está com um ótimo desconto aí. Mas o sensor pass dele, R$14,75. Vale muito a pena, velho. Esse eu recomendo para vocês. Dead Rising 4 aí, também um jogo bacana. O jogo é novo, né? O jogo só tem pouco tempo agora. Então, também está com um desconto bacana. R$119,40. Cara, esse joguinho que pula fora disso aqui. Esqueça. Eu vou nem falar esse nome aqui. Pula, esquece. Esquece que esse jogo está nessa promoção. Forza 6, Nasca Expansion. Se você já tem um jogo aí, vale a pena, talvez, você dar uma olhada aí. Se você quiser, deve ir com alguns carros aí a mais aí para adicionar no seu jogo. Aqui o Forza Horizon 3 e o Forza Horizon 2. Num bundle aqui, R$226 aqui, os dois jogos. Então, talvez, vala a pena também você investir aqui, se você não tem nenhum dos dois. O Forza 5 aqui, deixa eu ver, é o CarPass. Se você comprou ele na promoção passada, na outra promoção, se eu não me engano, ele estava no preço bem bacana. Ele estava, acho que, menos de R$15, R$14,75. Se você comprou e ainda não teve tempo de zerar, ele quer adicionar mais uns carros a mais aí, talvez, vala a pena você comprar o CarPass do Forza Motorsport 5. E aqui nós temos também o Forza Motorsport 6 com o Forza Motorsport 5. Que é o bundle aí dos dois jogos aí por R$129. Talvez, vala a pena também para você, se você tem interesse em jogos de corrida aí e em jogos simuladores. E aqui o Gas Girls, Gunsler Stream, cara, o jogo parece ser bem interessante. Eu não entendi muito bem o jogo, mas eu vi algum vídeo que era tipo um jogo de corrida, onde você, jogo de corrida, mas cada carro tem armas. Era onde você destrói os outros carros, os outros adversários, jogando mísseis, essas coisas assim. Cara, parece ser bem interessante. Teve um amigo meu que estava doido para pegar esse jogo aqui. Eu, cara, ainda não sei muito bem como funciona, não. Mas se você estiver interessado, dá uma pesquisada sobre vídeos sobre esse jogo aqui, talvez valha a pena para você. E o Gears of War 4 aqui, galera, está R$99,97 com 50% de desconto. Se, e aqui acho que é uma DLC dele, e aqui é Ultimate Edition. Se você compartilha a conta, vale a pena você comprar. Porque aí você divide lá o valor dele para duas pessoas. Se você não compartilha a conta, eu recomendo vocês a comprar em mídia física. No Ricardo Eletro, se eu não me engano, ele estava, semana passada, numa promoção, acho que por R$59. Mas sempre dá uma olhadinha lá, que eu vou ver se eu olho também. E qualquer coisa, eu até deixo na descrição aqui, se eu achar algum preço barato lá em mídia física do Gears of War 4. O Gears of War Ultimate Edition também está caro aqui. Mas é a Deluxe Edition, Deluxe Version. R$79,60. Mas, cara, se eu não me engano, acho que foi no Americanos. Ele está R$29,90 em mídia física. Então vale a pena você comprar em mídia física o Gears of War Ultimate Edition, caso você tenha interesse. Aqui um joguinho que somente está na live americana, é o Grand Prix Hockey Racing. Também não curti. E o único indie que realmente me chamou a atenção nessa promoção é esse daqui. Não é nem por GameScore, eu nem vi se ele é fácil de GameScore. É pelo jogo mesmo. Eu vi um vídeo do jogo aqui e gostei. É o I Am Between. Deixa eu ver aqui. É esse joguinho aqui. Bem interessante. Tipo um puzzle mesmo, me lembrou, sei lá, o Thomas Vasalone. E tinha um outro joguinho que eu joguei, eu não estou lembrado o nome, mas que me lembrou bastante também. Cara, bem interessante, velho. Eu curti, mas eu não recomendo vocês a comprar. Dá uma olhada aí em algum vídeo para ver se é o seu estilo de jogo aí. Talvez deva ser interessante para você. E o, e o, e o, e o, sei lá, não curti também. Passa longe disso aí. Halo 5 Guardians. R$99,50. Eu recomendo vocês a comprar em mídia física. No Mercado Livre, ou na Americanos, ou na RK de Eletro. Ele está, se não me engano, mais ou menos próximo aos R$50. Então, se você quiser comprar os packs dele aqui depois, você compra aqui na live mesmo. Mas, o jogo base, compra ele em mídia física. A não ser que você compartilhe a conta. E aqui o Halo Asus 2, por, vamos ver, R$129,35. Com 35% de desconto. É um jogo novo. Então, o preço dele ainda, mesmo com desconto, está um preço bem, um pouco mais alto, né? Mais de R$100. Mas, talvez, daí eu valia a pena pra você, se você gosta, se você curte esse estilo de jogo aí. Tá ligado? E aqui, o Killer Stink Definitive Edition. Nós já temos aí, né? Quem é assinante Live Gold de vários tempos, né? Nós recebemos a primeira temporada no começo de 2016. E a segunda temporada no começo desse ano de 2017. E aqui, a Definitive Edition. Deve ter todos os personagens, sei lá. Eu não curto muito jogos de luta, mas, se você curte, vale a pena aí dar uma conferida aí no Killer Stink. E aqui, o Kinect Sport Rival. Se você curte aí jogos de Kinect, eu não curto essa porcaria. Eu odeio jogos de Kinect. É uma bosta esse Kinect. Mas, se você curte aí, talvez, deve ser interessante pra você jogar com o seu filho. Pra jogar com o filho, jogar com uma pessoa, assim, deve ser legal, velho. Pra você jogar sozinho, isso aqui, pra mim, não tem interesse. Lá, Copse 725, também não tem interesse. Não recomendo pra vocês também. Jogos Indies, velho. Como eu falei, corra de jogos Indies, velho. Procure sempre jogos melhores aí, tá ligado? Jogos mais conhecidos mesmo. Jogos Indies, velho. Cara, são poucos que valem a pena, velho. Mafia 3, 124 e 50. O jogo, cara, que... Nossa, velho. Esse jogo tinha tudo pra... Tinha um potencial tão grande pra ser um... De bater de frente com GTA V, tá ligado? Com o Watch Dogs 2, que chegou aí também. Acho que o Watch Dogs 2 veio depois do Mafia 3, né? O Mafia 3 veio primeiro. Mas, mesmo assim, cara, era pra estar no topo aí. Mas, realmente, velho, foi um... Cara, foi uma decepção esse jogo, velho. Eu não recomendo vocês aí por esse valor, não, velho. Compre o Media Física dele se você acha mais barato aí. O jogo não é ruim, mas... Cara, não é um jogo de mundo aberto que seja... Cara, que seja bacana, igual o Watch Dogs, igual o GTA, não, velho. Se você tá procurando um jogo de mundo aberto bacana, Compre o Watch Dogs 2 ou o GTA. GTA V. Não compre o Mafia 3. A não ser que você seja muito fã de Mafia, Quer jogar o outro jogo da franquia, né? Jogou o 1 ou o 2, quer jogar o 3. Polestar Golf. Não recomendo. Quantum Break. Também, galera, fica de olho aí na Recada Eletra, Na Americanos também, Que sempre tem promoção desse jogo aqui em Mídia Física, Mais ou menos por 50, 60 reais e 70 reais. Então, vale a pena você comprar em Mídia Física também. Aqui, na Mídia Digital, aqui, se você compartilha o quanto também, Talvez valerá a pena pra você. Seria 79,60. E Recorder, também está num preço bacana, 79,97. Por Mídia Física também você consegue num preço bacana, Mais ou menos esse preço aqui mesmo, Que se der a pagar confete, Deve ser mais ou menos esse preço mesmo. E, aqui, mais um indie que me chamou a atenção nessa promoção, Que é o Rise and Shine. Esse jogo, velho, cadê eu comprar o Rise and Shine. O joguinho aqui, os screenshots que eu vi do jogo, São muito foda, velho. São bem bacaninhos, velho. Eu gosto de jogo indie. Mas eu gosto de jogo indie bom, velho. Tá ligado? Eu não gosto de jogo indie porcaria, velho. Só por Game As Core é foda. Vou parar de jogar essas porcaria. E as classificações do jogo também, Parece ser bem interessante. Aqui, eu vi, ó. Jogão, jogar-se, história irreverente, Jogabilidade perfeita, gráficos lindíssimos. Pena ser um pouco curto. Muito bom, divertido e agradável. Então, a qualificação do jogo também parece ser bem interessante. Então, o único que me chamou a atenção aqui, Nessa promoção, é o Rise and Shine. Vamos seguir em frente aqui. Rise of the Tomb Raider. Jogão da porra, velho. O jogo é sensacional. Tanto é que o sensor pass dele estava na promoção. E está também na promoção dessa vez. 22 e 25. Eu tinha o jogo em mídia física. E comprei o sensor pass dele depois. Para ter direito a DLC lá. A DLC da Bruxa, que eu não estou lembrado o nome lá. Que é bastante interessante também, galera. Recomendo para vocês. E a da Mansão também está junto da DLC. Cara, eu recomendo esse jogo aqui. É muito foda, velho. Vale muito a pena. Rise of the Tomb Raider. Jogão da porra. E aqui o Legendary Edition. Está no preço bacana. 65 e 67. Se você não teve a assinatura Live Gold de mês passado. E queira pegar o Rise. É um jogão da porra aí. Já pega o Legendary Edition dele aí. Já pega não. Na verdade, acho que para comprar na live. Só tem a edição lendária. O Legendary Edition é a edição lendária. A edição base dele. Acho que não tem para comprar mais na live. ScreenHide aí. 34 e 75. Shelter Rage. 9 e 57. Silence. The Spirit. Road 2. 20 reais e 9. Somente na live americana. Slay Black Through Hill. 19 e 47. Star Point. Gemini. 2. Somente na live americana. Também 17 e 50. Stave of the Kai. Um jogo maneiro aí também. Talvez deva valer a pena. Se você curte jogos de sobrevivência assim. De zumbis. Essas paradas aí. É um jogo bem interessante para vocês aí. Sunset Overdrive. Um jogão da porra aí. Também está. A base dele aqui está. 65 e 67. E o Deluxe Edition em 78 e 54. Eu ainda tenho que zerar o meu. Até hoje eu não zeraria essa porra. Super Ultra Dead Rising 3. Arcade Remix. Hype Edition X. 475. Nunca ouvi falar desse jogo aqui. Posso nem opinar. Tens Capistes. Cara, o jogo é uma bosta. Corra dessa porcaria aqui. Taito Fall 2. Deluxe Edition. 84 e 50. Está um preço bacana aí. Ou 74 e 50. Na verdade. A versão primária. E a versão secundária. A versão secundária não. A primária. A versão base. E a Deluxe Edition por 84 e 50. We Wired T Devils. 19 e 43. E para Xbox 360 nós temos Alien Rage. Crickdown. Alien Rage por 6 reais aí. Crickdown 19 e 47. Não é retrocompatível. Crickdown 2 aí. 27 e 60. Dogfight. 1.942 aí. Por 1.99. Somente na nave americana. Enemy Front. Somente na nave americana. 7 e 99. Fable. Aniversário aí. 39 e 40. Eu acho que ele não está retrocompatível também. É que ele não está dizendo. Mas acho que não está. E aqui é trilogia. Fable. 79 e 60. Talvez seja uma opção para vocês aí. Se você curte. Fable. Eu não curto essa parada. Screen Hide aí. Também no Xbox 360. 39 e 60. Beleza? Então é isso aí galera. Essas foram a lista aí. Dessa semana aí. Eu recomendo vocês. Focar mais em jogos aí. Igual Dead Rising. Dead Rising está no preço bacana para vocês aí comprar. Para vocês comprarem. Vamos ver. Esse aqui. Gas Gold Stream também. Deixa eu ver também aqui. O Quantum Break também está no preço bacana. O Recorder está no preço bacana. Esse Rising of Shine aqui também está no preço bacana. E parece ser um jogo bem interessante. E o Rise of the Tomb Raider também é um jogão aí. Deu valer a pena também para vocês aí. Então é só isso aí mesmo que eu recomendo aí. O Title Fall 2 também está no preço bacana. 79, 74 e 50. Só isso mesmo. Beleza? Então é isso aí galera. Tamo junto. Valeu é nóis aí. Esse vídeo vai ficando por aqui. Comenta qualquer coisa aqui que você vai pegar nessa promoção aí e tal. Qualquer coisa que você queira comentar aí. Comenta qualquer bosta aí. Tá ligado? Então é isso aí. Tamo junto. Valeu é nóis. E fui. Fui.